É que a Secretaria de Justiça deflagrou hoje a Operação Fiel Cumprimento. É uma missão executada pelos policiais penais do Piauí e acontece nas unidades penais aqui da nossa grande Teresina, onde foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Ao vivo, nosso repórter Rony Oliveira tem as informações. Rony, onde é que você está? Quais os detalhes a respeito dessa operação? Quais as informações? Oi, Treice. Bom dia mais uma vez. Eu estou aqui em frente à Penitenciária Feminina, aqui na Zona Sul de Teresina. Exatamente, essa operação foi deflagrada já nas primeiras horas de hoje, aqui em Teresina especificamente. A gente vai entender um pouquinho sobre essa operação conversando agora com o Reginaldo Moreira, que é diretor de Administração Penitenciária da Secretaria de Justiça. Bom dia, diretor. Seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho sobre essa operação. Qual o objetivo e o que de fato vocês realizaram nessas primeiras horas da terça-feira? Bom dia, Treice. Bom dia, telespectador da TV Antena 10. Agradecer o espaço, que a Antena 10 sempre coloca a Polícia Penal do Piauí. Dizer que hoje é um dia importante porque nós estamos passando, a Polícia Penal, ela passou a identificar que havia um preso do sistema penitenciário, que contra esses presos haviam outros mandados de prisão. Então, como hoje a informação é muito rápida, a informação é muito dinâmica, e para evitar que esses presos saíssem de forma indevida, a Polícia Penal do Piauí passou a fazer a busca ativa nessa massa e também, independente de provocação do poder judiciário, com quem nós temos um alinhamento muito bom e saudável, efetuar o cumprimento desse mandado de prisões. Aí você pode me perguntar o que isso vai significar na prática. Na prática, isso vai significar segurança jurídica, porque a gente vai estar cumprindo esse mandado de prisão, a gente vai estar comunicando para o poder judiciário. Esse mandado de prisão vai sair de um banco, que existe um banco, que consta essa restrição. E o mais importante, a gente vai evitar que um cidadão volte indevidamente a circular no meio da sociedade. Existe algum número com relação a quantos mandados foram cumpridos e em quantos penitenciários a Polícia Penal atuou durante essa operação? Essa operação começou nas primeiras horas da manhã do dia de hoje. Nós estamos focando nas maiores unidades do Estado, na região metropolitana. José Mamalete, Antiga Arte Custódia, Cadeia Púlpia de Autos, Penitenciário Irmão Guido, Centro de Detenção de São Paulo de Autos e a nossa perspectiva de estar cumprindo hoje mais de 30 mandados de prisões. Bom, essa é uma primeira fase dessa operação, já vinha sendo estudada, existem outras fases que devem ser deflagradas ainda. Por determinação do secretário, nós veremos também estar avançando para o interior do Estado e a ideia é que isso possa ser uma nova atividade da Polícia Penal. Também nós vamos ter essa atribuição de estar fazendo essa busca ativa e também tentar estar entregando esse trabalho a mais para a sociedade, porque entendemos que é importante para o sistema de cumprimento de pena. Bom, o objetivo principal, então, no caso, é garantir que pessoas perigosas, digamos, elas não tenham esse retorno para poder realizar outras atividades perigosas na sociedade. Exato. É a gente fazer, dentro do nosso papel constitucional, tentar entregar essa segurança e realmente evitar que pessoas voltem à sociedade de forma indevida. e a Polícia Penal vai estar se esmerando nesse sentido. Diretor, só para a gente finalizar, então, existe também algum número com relação a quantos policiais estavam trabalhando, atuando nessa operação? Eu achei mais de 20 policiais nessa atividade. Foi constituído um grupo de trabalho por determinação do secretário e quando ele percebeu que havia uma quantidade significativa de pessoas que estavam no sistema, que poderia, a qualquer momento, receber uma alvará de soltura por aquele processo que levou ele ao sistema, que poderia sair com esse impedimento, né, estaria dando, iria dar trabalho para outra força de segurança fora e, quem sabe, cometer um novo crime, o secretário imediato determinou que isso passasse a ser um atônico no nosso trabalho. Então, essa atividade vai compor a rotina da Secretaria de Justiça. Diretor, muito obrigado por receber a gente. Então, Trace, a Operação Fior Cumprimento é flagrada já nas primeiras horas de hoje aqui em Teresina e região, como o diretor falou também lá em Autos, mas a expectativa agora é de que avance para as cidades do interior do estado por determinação aí das autoridades devido ao êxito nessa primeira etapa da operação. Então, é isso, Trace, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Rony, pelos detalhes e agradeço aos esclarecimentos, a atenção e a disponibilidade do diretor Reginaldo, doutor Reginaldo, sempre aqui em parceria com a nossa TV Antena 10. No mais, eu te espero aqui com mais informações, viu, Rony? Obrigada. Tá aí, gente, a operação bastante importante dentro do nosso sistema penitenciário. Olha que legal, né, olha que informação. A operação é muito legal, né, olha que informação.